Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, congregados aqui por graça de Deus e reconhecidos por essa graça, ao redor da amada Mãe Maria, vamos celebrar hoje o sexto dia da novena de Pentecostes, preparando-nos para essa festa tão importante na liturgia e na vida de nossa igreja, abrindo-nos ao compromisso bonito do diálogo, da proximidade e da cooperação pela força da fé entre nós, todos os cristãos, construindo a nossa unidade. Orando com Jesus, que ora ao Pai, nossos corações alcancem profunda sintonia neste mistério de amor. Preparemos-nos para acolher a Palavra Santa com o comentário sobre o Evangelho de São João, de Santo Agostinho, quando diz Pai Santo, guarda-os em teu nome e o nome que me deste, da oração de Jesus, do capítulo 17 do Evangelho de João. Para exatamente dizer, se nós guardamos como discípulos a sua Palavra, nós seremos congregados na unidade do Espírito e de vontade, assim nos incorporando uns aos outros, como a alma ao Espírito, pelo vínculo da paz e do amor mútuo, unidos pelo laço inquebrantável da caridade. Este é o nosso caminho, este é o nosso horizonte, mas este é o nosso maior desafio existencial. Desse modo, diz Santo Agostinho, Progredirão numa perfeita unidade que essa união livremente escolhida de suas vontades será um reflexo da unidade da natureza que nós reconhecemos no Pai e no Filho. Trata-se, portanto, irmão e irmã, de uma unidade que não deve ser abalada por nenhum assalto das forças ou dos prazeres deste mundo, nem rompida pela desavença das vontades, mas deve, sobretudo, conservar intacto o poder do amor na união do culto e da santidade. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Amado e amado de Deus, voltando o olhar para o céu, significa a intimidade profunda e que é o sustento do filho no cumprimento da vontade do Pai. E ao Pai ele dirige, pedindo por nós, guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Essa é a medida da comunhão que somos chamados a construir entre nós. Um desafio existencial de todo tamanho, em razão da nossa mesquiez e da nossa pobreza espiritual e humana. Por isso o Senhor pede, quando eu estava com ele, guardava-os em teu nome, o nome que tu me deste. Sabemos que não me damos conta da unidade, do amor e da comunhão por nós mesmos. Porque nós somos frágeis, assim como o filho da perdição, que para cumprir a escritura, não participou desta comunhão. Por isso ele diz, eu vou para junto de ti, Pai. Digo isso ainda estando no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. O Senhor nos dá a palavra que é ele mesmo, palavra que o mundo rejeitou. E nós não somos do mundo, porque aquele que recebemos que a palavra de Cristo não é do mundo. Por isso ele pede ao Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Esta é a nossa grande luta diária. Não nos deixarmos cooptar e dominar pelo maligno. Porque não somos do mundo, como ele, Cristo, não é do mundo. Isto é, a nossa dinâmica é a dinâmica do amor, não do ódio, não da ganância, não da mesquinhez. Por isso somos chamados a nos consagrar na verdade, que é ele, Cristo, com a sua dinâmica, com o seu jeito, para ajudarmos o mundo a abrir-se a esse amor de Deus. Por isso ele diz, eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Não estamos, portanto, sós nesta tarefa missionária de viver nossa consagração na verdade. Ilustra a constituição dogmática sobre a igreja no mundo do Vaticano II, quando diz, terminada na terra a obra que o Pai confiou ao Filho, o Espírito Santo foi enviado. No dia de Pentecostes, a fim de santificar continuamente a igreja e pôr Cristo no único Espírito, terem os fiéis acesso junto ao Pai. Ele é o Espírito da vida, a fonte, a fonte que nos sustenta. Por isso pedimos que Ele venha em nosso auxílio, que Ele venha para conduzir a nossa igreja, e nós possamos assim, na verdade, na força do amor, dar testemunho do amor de nosso Deus, pela ação do Espírito em nós. Unidos, amada Mãe Maria, supliquemos a graça desta experiência. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemencia e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, A benção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria, e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amém. Más Jesus